Hoje, vamos falar um resuminho sobre a artrite hematóide e quais são os exames específicos para detectar a artrite, tá? A artrite, gente, todo mundo já sabe que ela é uma doença crônica e ela afeta várias articulações. Então, assiste o vídeo até o final para você saber do dia, tá bom? Olá, eu sou a Renata e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Hematóide, Muita Lenda Juntas, ó. Deixe o seu like, comente bastante para que eu leia no final do vídeo aqui o seu comentário, a sua pergunta, tá bom? E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever até a primeira vez que você está vendo esse vídeo, compartilhe aí nas suas redes sociais, no seu grupo do WhatsApp, mostre para alguém que tenha aí o diagnóstico de alguma doença autoimune, tá bom? Lembrando que também tem as redes sociais da artrite, principalmente o grupo do WhatsApp, tá aqui embaixo na descrição, vai lá, clica, fique à vontade, tá bom, gente? Gente, os sintomas mais comuns da artrite é um edema, calor e vermelhidão, em qualquer articulação do seu corpo, mas principalmente nas mãos e nos punhos. Afeta a coluna lombar, a dorsal e é raro mais na coluna cervical também, que é frequentemente envolvida, tá, gente? As articulações inflamadas, ela vai provocar a rigidez aí, principalmente na manhã, junto com a fadiga e também acaba tendo aquela progressão da doença, que acaba tendo uma destruição aí da cartilagem articular e as pessoas que tem, pode desenvolver deformidades e incapacidade para realizar suas atividades. Óbvio, se você fizer o tratamento correto e inicialmente, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Além das articulações, outros podem ser afetados? Sim, gente, porém, menos comunente outros órgãos do tecido, como a pele, a unha, os músculos, rins, coração, pulmão, o sistema nervoso, os olhos e o sangue, pode apresentar, assim, alterações. São chamadas de síndrome de Felt, que é o aumento do baço, dos gangligos linfáticos e queda dos glóbulos brancos nos pacientes com a forma crônica da artrite, que também pode ocorrer, tá bom? Lembrando que não é todo mundo, tá bom, gente? Fiquem tranquilos. Em relação ao diagnóstico, gente, o diagnóstico da artrite amatóide é feito quando pelo menos quatro dos seguintes critérios estão presentes na pessoa, esteja pelo menos durante seis semanas, que é o quê? Se durante seis semanas a pessoa apresentar a rigidez articular pela manhã, que dura pelo menos uma hora, 30 minutos em uma hora, ou uma hora, que é aquela rigidez mesmo, que ele fica duro mesmo na parte da manhã. Artrite em pelo menos três áreas articulares. Artrite de articulação, que seja nas mãos, nos punhos, nas interfalângenas próximas das articulações, no meio dos dedos, sabe? E a metar... chama de metamorfalangianas, que é entre os dedos e as mãos, tá? Artrite simétrica, que é no punho esquerdo e no direito. Presença de nódulos reumatóides, tá, gente? Que são aqueles nódulos que você sente, aquelas bolinhas, essas molinhas, assim, que é desse nervo molinho. Aqui no canal tem um vídeo que fala sobre os nódulos reumatóides, tá? Presença de fator reumatóide no sangue, alterações radiográficas, como erosões articulares, ou a descalificação localizada na radiografia das mãos e dos punhos. Gente, esse diagnóstico precoce e no início imediato do tratamento são fundamentais para poder controlar a doença, tá bom? E também prevenir a incapacidade funcional e a lesão articular e o retorno, óbvio, do estilo de vida normal, tá bom? Os exames que devem ser feitos. Muita gente pergunta sobre isso, né? Qual o exame que é feito aí para me saber se eu tenho artrite? Então, presta atenção. Por isso que é importante você assistir os vídeos detalhados, você não pular, para que não perca nenhum detalhe, tá? Apenas, gente, um médico, um reumatologista, ele pode avaliar qual o exame vai ser solicitado para você, tá? Na avaliação do laboratorial, o fator reumatóide pode ser encontrado em cerca de 75% das pessoas já no início da doença. Anticorpos contra filagrinal, a proligrarina e anticorpos contra peptíno, citrulado, ciclo, que é o tão conhecido PCC, são encontrados nas fases mais precoces da doença, mas apresenta aí um custo maior, tá, gente? As provas de atividades inflamatórias como o VHS e a proteína ser reativa correlacionam aí com a atividade da doença, tá? Então, qual é o exame? O exame de fator reumatóide, tá? PCC, o VHS e a proteína ser reativa, tá bom? Óbvio que tem os exames de imagem, que é a radiografia, ultrassonografia, tomografia da ressonância, que pode ser solicitado pelo reumatologista para ter uma avaliação de cada quadro clínico individualmente. Lembrando, gente, que vai depender muito da sua avaliação, então cada pessoa é um tipo de exame que talvez o médico possa pedir. Às vezes ele pede só o VHS, outras vezes ele pede só o PCR, que é a proteína ser reativa, então vai variar muito do seu caso aí, porque ele vai fazer uma avaliação aí física em você também, tá? O tratamento é óbvio, vai variar de acordo com cada estágio da doença, da sua atividade, da gravidade dela, devendo ser mais agressiva ou menos agressiva, depende da doença, vai ser utilizado de anti-inflamatórios, que são o quê? A base do tratamento seguido de corticoides para fases mais agudas e as drogas modificadoras do curso da doença, que a maior parte delas é as imunossupressoras, tá? Mais recentemente tem os imunobiológicos também, que passam a compor as opções terapêuticas, tá? O tratamento contra-inflamatório deve ser mantido, gente, enquanto você observar os sinais inflamatórios, tá? Deve tomar certinho, tá? Se for o seu caso, pode ter aí uma fisioterapia também ocupacional, que vai ajudar muito você a exercer as atividades da sua vida diária, tá? A proteção articular deve garantir o fortalecimento da sua musculatura aí perarticular e adequado uma programação aí para a sua flexibilidade, evitando o excesso de movimentos, tá bom, gente? É óbvio que cada caso é um caso. Em algumas pessoas, a indicação de tratamento cirúrgico, entre eles, aí cita-se também o tão conhecido sinovictomia, né? Que é perassinovicto persistente e resistente a tratamento conservador. A artrodese e a artroplastias totais também. Gente, é importante, no caso da artrite hematóide, assim como entre várias outras doenças reumáticas crônicas, tem que ter um segmento pelo médico hematologista. É imprescindível e deve ser contínuo. Você não deve parar o seu tratamento, não deve deixar de ir aí nas suas consultas, tá? Os intervalos entre as consultas variam muito de paciente para paciente, tá? Em alguns casos, as avaliações são mensais, que são necessárias, enquanto em outros casos, como a doença menor de gravidade, ou controlada, os intervalos são maiores entre as consultas, que pode ser estabelecido, óbvio, pelo médico. Quando está muito agravado, muito mesmo, aí sim, as consultas podem ser todo mês, ou de três em três meses, enfim, tá bom? Exames de acompanhamento vão ser feitos com frequência, para poder avaliar a atividade da sua doença, dos efeitos colaterais da medicação. Gente, é importante, tá? É que apenas o médico pode diminuir ou aumentar a dose dos seus medicamentos, modificar o tratamento quando necessário, ou indicar alguma terapia de reabilitação mais adequada a cada caso. Então, nada de diminuir a sua dose ou aumentar a sua dose, porque você está muito inflamada, gente, pelo amor de Deus. Nada de fazer isso, combinado? Espero muito que vocês tenham gostado. Fique aí, porque eu vou ler seus comentários, eu tenho certeza, tá bom? Ó, deixa o like, se inscreva, compartilha aí para me dar uma força, gente. Quanto mais vocês compartilhar, quanto mais você assistir o vídeo até o final, deixar o like e comentar, vai ajudar bastante, tá bom? Vou ler aqui o comentário no vídeo, exame PPD para artrite. Um beijo para Deisa Ribeiro. Beijo, Deisa. Como que você está, meu amor? Ela falou assim, olha, eu tenho uma artrite hematóide, fiz esse teste, nunca tinha feito. Esse exame, ele é feito para diagnosticar aí se você tem tuberculose, ou teve contato com alguém que esteve com tuberculose, né? Algum infectado. E geralmente é quando você vai trocar aí pelo medicamento biológico. Eu fiz esse exame, Deisa, eu fiz esse exame porque eu tive que trocar aí pelo medicamento Adalimumab e o Leflunomina. Então, eu precisei fazer o exame, graças a Deus, não deu nada. Aí eu pude fazer e tomar meus medicamentos. E é isso, geralmente faz isso mesmo para poder ver se você não teve nenhum contato com o vírus da tuberculose ou se você foi contaminado, para poder tomar os medicamentos. Tá bom? Um beijo para você, viu? Deisa Ribeiro. Vai lá participar do grupo do WhatsApp, meu amor. Um beijo para o seu coração. Obrigado por comentar aqui no vídeo. Tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Gente, eu gosto muito de ler esses comentários. Então, vamos comentar bastante nos vídeos. Tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver se tem mais aqui. Bom, não tem mais aqui. Depois eu vou ler mais outros comentários, se tiver. E é isso, gente. Obrigado por vocês aí. Estão sempre participando. Sempre... Vamos comentar aí. Sempre comentando porque daí me ajuda bastante. Tá? Dá muita força aí. Eu fico muito contente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todas com Deus, tá? E a gente se vê no próximo. Artrite esquematóide. Muita lenda junta. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí E aí